Olá, alunos! Hoje, vamos fazer umas contas. Quanto é 1 mais 1? E quanto é 1.000 dividido por 5 vezes a quantidade de 5 menos... Aí, vai... Qual era a resposta? Professora, prova... Opa, desculpe. Professor, provavelmente a resposta é... Acertei, professor. Professor, eu acho que a resposta é mil, cinquenta e cinco, quinhentos e cinquenta. Dividido pelo cinco, claro que a resposta vai ser dois. Então, mil e dois. Todos erraram, então agora vão sofrer as consequências. Kaique, é a hora, corre, corre! Tô indo, tô indo, vamos logo! Não, ele vai machucar a gente. É nossa hora, já estamos saindo daqui. Estamos perto da saída. Corre mais rápido, corre, ele está vindo atrás de nós. Tá bom, vamos logo, ou ele vai nos pegar rápido. Continua correndo, não pare de correr. Quanto mais longe, melhor. Vamos ir até a floresta. Lá estaremos seguros. Ai, estamos, estamos quase lá. Ixi, tem que correr mais rápido. Vamos, vamos! Conseguimos, fique tranquilo. Ele não vai conseguir nos alcançar. Estamos muito, muito, muito longe da escola. Eu espero que ele não consiga nos alcançar. Tem certeza? Ele está vindo correndo para cá. Vamos, a gente tem que ir mais longe, eu acho. Vamos correndo. Ele está atrás de nós, corra o mais rápido que puder. Não podemos ficar parado. Ou senão, a gente vai levar um monte de pancadas com aquele taco que ele está na mão. Então, anda rápido, corra. Vocês vão ver. Vou bater até vocês morrerem. Melhor em vocês correr. Não é melhor não. Eu vou bater até vocês morrerem. Ha, ha. Fique tranquilo. Aqui é uma caverna bem escondida. Nunca ninguém veio aqui. Nós somos as primeiras pessoas a passar aqui. Então, fique muito tranquilo. Ele não vai conseguir entrar. Cuidado, vocês estão caindo. Ah, não. Não acredito. Ele está vindo. Não acredito. Ele conseguiu encontrar. Corrimos. Não tem para mais onde vocês correrem. Eu vou ir para todos os lugares que vocês correrem. Não adianta mais. Eu vou continuar te perseguindo até conseguir o que eu quero. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E vai ter a continuação. Aperte o sininho se vocês querem receber nossas notificações. Se não quiserem, também não precisa apertar o sininho. Mas deixe seu like para a gente saber que você gosta desse tipo de vídeo, ok? E a... Vamos lá e se inscreve no canal porque precisamos muito da ajuda de vocês. E se... Eu estou fazendo no meu canal a hashtag Brincando com a França. Que se bater mil inscritos, eu vou pintar meu cabelo da cor que vocês quiserem. Então, comentem vários tipos de cores para mim pintar meu cabelo. Que eu vou pintar, né? Quando chegar a mil inscritos, ok? É... Então, isso. Eu vou fazer todo dia. Nem todo dia, na verdade, né? Todo dia que bater mais inscritos, talvez eu vou fazer. Não tenho certeza. Mas quando chegar a mil inscritos lá no canal hashtag Brincando com a França. Eu vou pintar meu cabelo da cor que vocês quiserem, gente. Qualquer cor que vocês quiserem. E escrevam aí a cor que vocês querem que pintem meu cabelo, né? Se chegar a mil inscritos. Então, vai logo... É... Vai logo se inscrever no meu canal. Pede para os seus familiares também se inscreverem, né? Para o canal crescer. E vocês verem eu pintando meu cabelo de cores doidas, né? Porque vocês que vão escolher. Então, até o próximo vídeo e... Rapidão, porque nosso amigo também quer falar. É, galera. Deixa o like, se inscreva no canal. E vão se inscrever no Sem Parar. O canal hashtag Brincando com a França. Se inscreve aqui na tela. Nós vamos brincar. Vamos lá. Até os clipes. Vamos lá. Bater os metas. A meta nos likes. E... E... Escritos vamos lá. Tentei conseguir até o máximo. É, galera. Gente, eu vou postar um novo vídeo lá no canal. Hashtag Brincando com a França. Que é uma nova música. E eu vou começar cantando um pouquinho pra vocês. Gente, eu ainda não terminei de fazer a música, né? É, eu tô cantando só o início pra vocês saberem um pouquinho da música, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Mua! Mua!